Obrigado pelas perguntas que você tem mandado aqui para o programa Claramente. E aqui tem uma pergunta, a pessoa não se identificou e ela quer saber o seguinte, tem como tratar transtorno afetivo bipolar sem ser com remédios químicos e sim com nutrientes? E ela fala vitaminas, minerais, aminoácidos ou de outra forma, se sim, como tratar? Olha, transtorno afetivo bipolar tem o tipo 1 e o tipo 2. E tem pessoas, o tipo 2 é mais ameno, as crises são hipomaníacas, como a gente diz. O transtorno afetivo bipolar, como o nome diz, bipolar. São dois polos, a pessoa tem um episódio de depressão, de tristeza, de abatimento, de depressão, um episódio depressivo e ela tem um outro episódio que pode ser, as pessoas têm uma chamada ciclagem rápida, vai ter no mesmo dia, ou vai ter três semanas depois, ou vai ter seis meses depois, um episódio que a gente chama de crise eufórica ou crise maníaca. Crise maníaca ou eufórica na doença bipolar é uma crise em que a pessoa, ela fica falando demais, dorme três, quatro horas, já está cheia de energia, ela tem comportamento de risco, como por exemplo, querer transar com as pessoas sem saber quem é, sem se proteger, às vezes anda com velocidade rápida no carro, ela fica comprando às vezes coisas sem poder comprar, ela está numa euforia descontrolada. Então, eu não conheço medicamentos ou suplementos que possam controlar a crise eufórica, importante, uma crise grave, de uma pessoa que tem um transtorno afetivo bipolar. O que a ciência, o que a medicina, o que a psiquiatria recomenda nas pessoas com doença bipolar na fase eufórica ou maníaca é medicação para controlar essa agitação que ela fica. Então, é importante ter cuidado com isso, porque às vezes algumas pessoas que querem fazer tratamentos naturais, e é importante, é bom usar de preferência os naturais, mas existem algumas circunstâncias, algumas condições que a gente tem que lançar mão de medicação sintética para ajudar a pessoa a ter o controle que ela não vai conseguir ter por outra maneira. Música 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 Obrigado.